Boa, o Nando arregaçando, velho. O Nando tá ótimo. O Nando tá... Aí, Nando, tá de chavão, né, Nandão? Eu não esperava isso de você, cara. Por que eu tô falando com o Nando olhando lá pra cima? Não sei. Caralho, né, louco. Porque ele tá mais pertinho aqui. Aí, na moral, nem esperava isso do Nando, moleque. Que controle é esse? Grande Nando. Valeu, Nando, é isso?